O que é o Médio Tejo? O que é o Médio Tejo? O que é o Médio Tejo? Os diplomas que já estão em marcha, por assim dizer, olhando para a realidade de outros municípios, estando aqui a falar, como é óbvio, de Sardual e é deste Conselho que vamos falar, mas olhando para outras realidades e para outras formas como outros municípios olharam para esta transferência de competências, o que é que leva o Sardual, de uma forma tão vincada, a aceitar os diplomas já em equação? Bom, muito simples. Eu desde há muito tempo em que faço uma reflexão sobre esta matéria, mesmo antes de imaginar que seria autarca, eu sempre fui um defensor das políticas de proximidade. E sempre fui um defensor da descentralização das competências do Estado, daquele Estado que muitas vezes o cidadão não sabe quem é e quando os problemas lhes batem à porta é sempre alguém no terreiro de passo, alguém que está muito distante. Ora, eu acho que todos nós temos a ganhar. Quando há a proximidade entre o município entre o cidadão e o decisor, é claro que todas as políticas públicas ganham com isto e também, por sua vez, esta proximidade faz com que as coisas resultem. E tenho esta opinião já há muitos anos, por exemplo, a Câmara Municipal do Sardual aceitou a delegação de competências na área da educação, foi das primeiras do país em 2009, eu nessa altura, a discussão foi feita há tempos antes, nessa altura eu era Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escola Sardual e sempre fui um claro defensor desta aceitação da descentralização de competências. Mal eu saberia que mais anos mais tarde me iriam cair nos braços e ainda bem. Posso lhe dar outro exemplo também, que há cerca de três anos e meio, o município do Sardual foi um município piloto para a delegação de competências na área da saúde, um dos 18 municípios do país. Na altura foi um diploma que foi negociado, um projeto piloto negociado com o governo de então. Entretanto, houve eleições, o protocolo foi assinado, foi tudo assinado, tudo acordado, só que o governo que então entrou, o governo de António Costa, na altura, entendeu, adiar esta decisão e então este acordo não foi publicado, ficando sem efeito. Por isso, nós já temos alguma experiência nesta, alguma experiência, alguma reflexão em relação a estas matérias. Se calhar no setor mais difícil, que acaba por ser o da educação, com a afetação de recursos humanos, digo eu. E, curiosamente, foi mal negociado. Foi mal negociado porque, por exemplo, não contemplou a requalificação do parque escolar e passado nove anos, então, agora é uma realidade e foram nove anos de negociação de uma coisa que podia ter sido feita na altura, mas não foi um entendimento dos decisores da altura e, perante os elementos que tinham, eu não estou, critico aos olhos de 2018, mas eventualmente naquela altura não haveria outras condições de fazer as coisas de forma diferente. Agora, eu acho que é muito importante todas estas delegações de competências. Eu vou-lhe dar um exemplo prático de como estas coisas funcionam. Algumas coisas nós até já as fazemos. Se lhe disser que, por exemplo, pode haver uma avaria elétrica no centro de saúde do Sardual, uma coisa simples. A máquina da Direção Regional de Saúde, ou a máquina do ASSES do Médio Tejo, ou a máquina do Ministério da Saúde, é muito mais pesada que uma máquina do município do Sardual. Então, às vezes, o facto de acionar a uma empresa que vai ao centro de saúde arranjar um determinado interruptor, imaginemos, porque uma máquina parou, porque houve ali um corte de energia, tudo isto está, muitas vezes, à distância de um pequeno telefonema, porque os responsáveis do centro de saúde telefonam com alguma frequência, sempre que estas coisas acontecem, ao Presidente de Câmara. Presidente, nós temos aqui um problema, aqui, de uma luz elétrica, e é muito mais fácil ir lá o eletricista da Câmara e fazer aquele arranjo e, passado 10 minutos, as coisas estão a funcionar e, com isto, retoma-se o normal funcionamento deste serviço público. Quem diz na saúde diz noutras áreas, diz que nós somos parceiros e fazemos isto com o maior das boas vontades. Por isso, esta experiência já existe e existe em municípios pequenos. É claro que respeito muito as decisões de outros colegas, porque tem que ser olhada à realidade de cada município. O nosso entender, pela nossa dimensão, nós estamos em condições de assumir aquilo que já está em lei desde o dia 1 de dezembro. Neste momento, todos os 308 municípios do país têm a delegação de competências. Aquilo que o Governo fez foi esta possibilidade dos diferentes municípios dizerem, não, eu ainda não estou em condições de exercer esta delegação de competências em 2019, falo-a em 2020 ou 2021. Agora, nós entendemos, todos os diplomas que já saíram, entendemos que estamos realmente em condições de o fazer, até porque alguns, na prática, pouco se aplicam ao nosso Conselho. Por isso, ou seja, o impacto que está em termos de recursos humanos, até de recursos financeiros, atendendo à nossa dimensão, não é absolutamente nada preocupante. Ou seja, mas alguns desses diplomas, se não todos, e olhando para aquilo que foi o orçamento de 2019, nada disso foi perspectivado. Não, mas temos formas de o resolver, sem problema nenhum. É claro que estes diplomas que saíram, o que têm é as receitas próprias, de acordo com aquilo que vão ser os trabalhos a desenvolver, a taxa inerente a um determinado serviço. É claro que, mas também temos instrumentos de gestão financeira, dentro daquilo que são os nossos documentos provisionais, para podermos fazer as alterações, ou as revisões orçamentais, para se fazer o enquadramento financeiro de todos estes diplomas. Não é problema absolutamente nenhum. Agora, se me disser, por exemplo, que um município muito grande, em que, de repente, recebe a delegação de competências, por exemplo, de três escolas secundárias, é que isso pode se refletir em 150 trabalhadores a mais para aquele município. É claro que, eventualmente, mexe naquilo que é a estrutura de recursos humanos desse município. É claro que tem que haver uma adaptação muito maior do que aquela que há em relação ao município do Sardual. Claro que também é respeitável que haja aqui uma posição política em relação a estas matérias, que respeito as pessoas que têm a sua opinião política. Agora, eu não posso é ter uma opinião quando está o Partido A no Governo ou quando está o Partido B. A minha opinião sempre foi esta. Eu sempre achei que é benéfico para os meus munícipes, que é benéfico para o meu município, mesmo que, às vezes, não seja tão confortável para o Presidente de Câmara. Porque aquilo que até aqui era a tal decisão era do terreiro de passo, agora deixou de ser do terreiro de passo, que está lá longe, que está lá em Lisboa, e passou a ser do Miguel Borges, Presidente de Câmara, que está ali e que nos cruzamos todos os dias na rua. Mas acho que isto é bom para o nosso concelho, é bom para os nossos munícipes, é bom que assim seja, e defendo há muito tempo. A descentralização é o mesmo que regionalização? Não, não, porque nós não temos aqui grande autonomia. Há sim o tal Estado, que é uma máquina, de certa forma, pesada, que liberta um pouco esse peso da máquina nos diferentes municípios. Agora, podíamos ir e devíamos ir muito mais longe neste processo de descentralização, havendo uma maior autonomia dos municípios no poder de decisão em relação a algumas matérias. E esse poder não existe. Não existe, por exemplo, vou dar um exemplo nos horários de funcionamento dos centros de saúde. Eu acho que podíamos ir mais longe em algumas matérias, mas qualquer das formas eu defendo que é preferível darmos este primeiro passo e fazer qualquer coisa, mesmo que tudo isto que esteja a ser feito não seja o perfeito. Mas estamos à espera de uma lei perfeita, estamos à espera de um diploma perfeito, então nunca o vamos conseguir. Este está o primeiro passo dado, eu defendo claramente e sei que com ele, no dia a dia, vou ter algumas dores de cabeça, eu vou ter alguns problemas acrescidos, mas nós estamos lá para resolver estes problemas ou para tentar resolver, e se não conseguirmos, também socorrermos daqueles que estão num outro patamar e que nos saberão ajudar certamente, até pela experiência que têm de algumas... Olha, eu vou-lhe dar um exemplo concreto também, em relação à importância desta descentralização. Coisas de pormenor que às vezes não damos a devida importância. Por exemplo, nós sabemos que as nossas associações, todas elas fazem... Associações, quem diz associações, diz outras entidades, as pequenas rifas, os pequenos sorteios, Ora, antigamente toda a legalização deste processo era feita nos governos civis. Deixou de ser nos governos civis, passou a ser no Ministério da Administração Interna. Ora, a opção das associações, do associativismo, que muitas vezes se fazem para ter receitas, para desenvolver as suas atividades em prol da sua população, em prol da sua comunidade, o que é que acontece? Ou vão ao Ministério da Administração Interna fazer a legalização de um simples processo de fazer aquilo que a gente sabe, que fazem a rifa da venda do, sei lá, o sorteio do cabrito, o sorteio de um pão. Ou vão ao Ministério da Administração Interna fazer todo esse licenciamento. E isso tem um custo aquecido. Porque o Ministério da Administração Interna, lá vamos nós para o terreiro de passo, e não é logo ali. Ou esse processo passou a ser feito nas câmaras municipais. Ou então, as associações não fazem. Não fazem correndo todo o risco de estar exercendo uma atividade dentro de uma ilegalidade. Mas não há necessidade desta ilegalidade continuar. Ou deixaram de ir ao terreiro de passo daqueles que lá iam, e passaram a fazer, podem passar a fazer tudo isto à distância de meio de 200 metros. Ou seja, basta ir, entrar com o processo nas câmaras municipais. Por isso, não há necessidade de se correr a este risco. Isto se calhar são pormenores, da menor dimensão de todo este processo. Mas só para dar exemplos práticos de como algumas destas coisas são muito boas para a nossa população. E estes são os meus, quem diz isto diz outros, todos os diplomas têm problemas, têm dúvidas, temos dúvidas em relação aos diplomas, mas também temos um conjunto de situações que achamos que são vantajosas. E pondo no prato da balança um lado as vantagens e no outro as desvantagens, é claro que as vantagens são muito superiores e daí aceitarmos com todo o agrado. Muito bem, avancemos para outro tema, Presidente Miguel Borges. Os sardualenses foram apanhados de surpresa com esta entrada em vigor da obrigatoriedade de comunicar a realização de queimas? Não, não foram. Não foram de maneira nenhuma porque nós já temos esta prática no nosso município. aquilo que nós dizemos e que as pessoas já estão habituadas era, sempre que queiram fazer uma queima de sobrantes, que contactem primeiro os bombeiros municipais. Mesmo nos períodos em que tal era permitido? Em todos os períodos, naqueles períodos principalmente de dúvida. Exatamente. Porque há situações em que, em termos de calendário, pode ser permitido, mas sabemos que com as alterações climatéricas nada nos garante, como já tem acontecido, por exemplo, que o mês de Abril seja um mês de muito calor e um mês em que haja um risco elevado de incêndio. Os sardualenses já estão, na sua grande maioria, habituados e não custa absolutamente nada. Basta um telefonema para o Quartal dos Bombeiros, 24 horas por dia, todos os dias da semana, está lá alguém que lhe sabe dar essa informação. Essa informação é simples. Olha, posso fazer uma queimada? Permite-me nesta altura? E alguém que lá está, tecnicamente competente para fazer, responde. Por isso não é novidade absolutamente alguma. Nós já o fazemos. Agora, há aqui alterações, vai haver uma plataforma, todos estes pormenores, mas para nós, nós não precisamos da plataforma. Quem o quiser fazer na plataforma pode fazer, usando as nossas novas tecnologias, mas também sabemos que muitas das pessoas que fazem estas queimadas são pessoas já de alguma idade, pessoas que têm os seus terrenos e que fazem estas limpezas e que é muito mais simples pegarem no telefone e ligarem para o Quartal dos Bombeiros, saber se podem fazer ou não e ao mesmo tempo comunicar o que vão fazer, do que propriamente correr os riscos inerentes a tudo isto. Aliás, e o ano passado, o ano de 2018, a maior parte, o número de ignições elevadas que nós tivemos no nosso país foi precisamente pelas queimas de sobrantes, pelas queimadas que foram feitas e que, pronto, e que não se conseguiu controlar e às vezes fora da época, mesmo em épocas que era permitido, mas é sempre bom e nós já fazemos isto. Os sardolens já sabem que devem sempre telefonar para o Quartal dos Bombeiros, mesmo em caso de dúvidas. Não sei se este período é bom, se posso fazer, se não posso, não custa nada. Um telefonei-me para o Quartal dos Bombeiros e tem a resposta e ficam descansados. E concordo aqui um esquecimento em comunicar essa queima. Posso incorrer numa queima entre 280 a 10 mil euros? Estando nós a falar então dessas tais pessoas que se calhar já fizeram durante toda a sua vida centenas de queimas. Pois, mas concordo, mas a realidade é diferente. Neste momento nós sabemos que até pode o terreno, aquele terreno estar a ser bem limpo e bem tratado, mas o terreno do lado não. Sabemos que as alterações climatéricas nas últimas décadas têm alterado bastante. Sabemos que estas pessoas de mais idade, que estavam habituadas a chegar ali a certa altura do ano e fazer as suas queimas sobrantes e tratar o seu mato, porque naquela altura era uma altura climatéricamente completamente diferente. Hoje já não é assim. Hoje nós não conseguimos definir as quatro estações do ano como fazíamos, por isso há uma realidade diferente e essa realidade, e as pessoas têm que acompanhar essa realidade. Agora, bom, isto é como o que tem acontecido com as faixas de gestão combustível e com limpeza em volta das casas. Há algumas das coisas, eu acho que todos nós temos que contribuir para que aquilo que recentemente aconteceu no nosso país não volte a acontecer. e não podemos correr riscos. Infelizmente, às vezes as pessoas só entendem assim. E eu vou-lhe dar um exemplo. Há cerca de dois, três anos houve uma cidadã, uma senhora do Sardual, que foi multada por não limpar, dentro do perímetro urbano, não limpar o seu terreno. E foi multada. No ano seguinte, essa senhora veio ter comigo, pedindo-me para que o comandante dos bombeiros passasse por lá, porque ela já tinha limpo e não queria ser multada novamente, porque não era agradável ser multada. Ou seja, houve aqui uma ação pedagógica também. A senhora foi multada, naquele ano pegou multa, no ano seguinte já teve uma preocupação que até aí não tinha. Agora, as pessoas estão muito informadas. Ninguém pode dizer que não tem informação sobre esta matéria. Nós, no ano passado, eu e o comandante dos bombeiros corremos as diferentes freguesias, sensibilizando as pessoas para a nova legislação. No próximo dia 23, vamos fazer também uma ação explicando as alterações legislativas que houve, recordando a legislação que está em vigor sobre as limpezas, porque todos nós queremos ficar descansados. Até dia 15 parece-lhe um prazo aceitável, tendo em conta o processo vegetativo, por assim dizer, de crescimento vegetativo. Pois, esse é um problema, nós não conseguimos avaliar, não é? Depende se o tempo é mais seco, se não é... Porque eu recordo-me, porque, por exemplo, no ano passado, era até 30 de março, salvo erro, e houve pessoas que tiveram que limpar os terrenos duas vezes, se já é caro limpar uma vez, duas vezes é assim. E depois houve outras que não limparam e acabaram por ser compensadas, entre aspas, com o prolongar desse prazo de limpar os terrenos. A lei diz que tem que limpar e manter. Eu percebo que é um ônus demasiado pesado hoje em dia para um proprietário, que o lucro que tinha de ter aquele terreno não chega para compensar o trabalho que tem com esta situação. Agora, e qual é a alternativa? A alternativa é... Queremos... Alguém quer correr os riscos que se correram em 2017 e acontecer aquilo que aconteceu? Alguém quer que isto volte a acontecer? O que é certo é que estas coisas aconteceram porque houve o incumprimento. Havia uma lei que já vinha em 2006, salvo erro, em que dizia como é que as coisas iam de ser feitas. Mas não tinha um caráter com tanto rigor como foi dado nos últimos anos através da Lei do Orçamento do Estado, em que veio vincar o caráter obrigatório e os prazos para as limpezas, em volta das faixas, tudo isto que já estava no Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Agora, é desagradável, é, mas tem de ser feito. Não há como evitar. Ninguém quer correr pelos mesmos riscos, ninguém quer ser responsável pela morte de ninguém, eu não quero ser argüido, não quero ser constituído e argüido, nem ficar com um peso na consciência de não ter feito aquilo que tenho que fazer e que é a minha obrigação fazer como autarca na gestão do meu território para evitar estas situações. Agora, podemos minimizar tudo isto, e minimizando tudo isto como? Povoando o interior. Nós sabemos que os campos estão abandonados, estão despovoados, sabemos que alguns destes campos são de heranças que alguns herdeiros ficaram admirados quando agora são notificados por incumprimento. Sabemos que há aqui uma realidade, que é o despovoamento completo do interior, que faz com que tínhamos estes problemas que temos estado a ter. Agora, as coisas têm que ser feitas. Se é através do Estado, se é através dos municípios, tem de ser feito. As coisas não podem continuar como continuaram até aqui, fazendo de conta que nada acontecia, assimilhando para o lado, e com isto morreram mais de 100 pessoas. Permita-me, e só mesmo para fechar este tema, recuar até à sua recente participação no programa Prós e Contras da RTP, onde voltou a utilizar a expressão da proteção civil assente em pés de barro. Mas a minha questão agora é a seguinte. Tendo em consideração este clima de instabilidade pelo qual vivem, ou no qual vivem os bombeiros de norte a sul do país, teme que todos estes problemas possam afetar o normal combate e normal preparação a este período crítico que não tarda nada, está por aí. Eu quero acreditar que não, mas se entendermos que temos uma liga de bombeiros com a postura que tem tido e com a postura que teve, aliás, e que eu no programa disse, em que faz um ofício circular a todos os seus associados, ou seja, câmaras municipais, a todas as entidades tentoras de corpos bombeiros, quando os comandos societais, por sua vez representantes da Autoridade Nacional de Proteção Civil, querem preparar o dispositivo de combate a incêndios do ano 2019 e pedem às diferentes entidades tentoras de corpos bombeiros para que digam quais são as suas disponibilidades de participar neste dispositivo. E quando há uma liga de bombeiros que diz que não digam, não façam nada porque nós andamos aqui em negociações e vamos ver o que é que isto vai dar. É prova evidente que as coisas não estão bem. Aliás, esse programa foi a prova de grande confusão que existe nas organizações em termos de bombeiros, porque se alguma, e parece-me que foi a única vantagem que esse programa teve, na verdade, foi que todos percebemos que este modelo não serve. Eu tenho um enorme respeito pelos voluntários, tenho um enorme respeito pelas associações humanitárias, mas aquilo que me parece que está a acontecer que as próprias associações humanitárias, com a postura que têm tido e com a postura que o Liga têm tido, são eles que estão a fazer com que haja um descrédito grande nas associações humanitárias. Muitas vezes até digo, até por culpa dos próprios municípios, como lá referi, porque aquilo que muitos municípios investem na proteção civil, e quando digo investem, ou seja, eles têm as associações humanitárias que se substituem àquilo que é muitas vezes as obrigações dos municípios, aquilo que transferem em termos de verbas suficientes para o normal de funcionamento não é suficiente. Então depois vemos coisas inacreditáveis num país chamado Portugal, século XXI da Europa, que é os bombeiros, as associações humanitárias, para terem aquilo que é fundamental para nos proteger a todos nós, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, haja necessidade de fazerem rifas, há necessidade de estarem a fazer peditórios entre as vidas de sítios. Ou seja, isto é inacreditável. Como é que podemos, ao estarem nos centros comerciais, ao estarem a fazer campanhas de rádio, como nós já vimos, até com a participação do Sr. Ministro, com a participação, eu fico em crédulo quando vejo um Presidente da República e um Ministro a dizer uma campanha a favor dos bombeiros, então os nossos impostos servem para quê? Eu não consigo perceber, quer dizer, isto é um sistema... Sente-se injustiçado por isso mesmo, por ser uma autarquia que investe neste modelo, no modelo profissional de proteção civil, enquanto outras preferem então gastar esse dinheiro em foguetes? Pois, e festas e foguetes, como eu digo, não é? Em festas e foguetes. Eu não me sinto injustiçado, porque sei que este é o melhor caminho. Eu não tenho dúvidas nenhumas e cada vez mais percebo que este é o caminho certo. Mas o caminho certo, atenção, não é que os municípios, que todos os municípios tenham um corpo de bombeiros profissional no âmbito da administração local. Aqui o que eu defendo é que, obrigatoriamente, tem de haver dentro de um município o número mínimo, o número de profissionais, que sejam eles voluntários ou municipais, ou no âmbito da administração local, de acordo com a tipologia do município e grau de risco. E atenção, não vamos confundir aqui, outra coisa que também é uma grande confusão, que é os transportes de doentes não urgentes, porque isso é outro assunto. Vamos separá-lo dos bombeiros. Vamos ver o combate, a prevenção, o combate a incêndio, tudo aquilo que faz parte, de acordo com a autoridade, o seu papel, no âmbito da autoridade, o sistema nacional de proteção civil. E aí, acho que tem que haver esta definição. Eu não consigo compreender como é que há municípios que nem sequer um comandante dos bombeiros, ou seja, nem sequer tem um responsável profissional na área dos bombeiros, na área da proteção civil. Já aconteceu, aconteceu. Quando houve aqui há tempos um grande sinistro, uma catástrofe, não vale a pena dizer qual é, perguntaram ao comandante dos bombeiros porquê é que ele não teve contato com os alertas e ele disse que não, porque estava a trabalhar. Quer dizer, alguns comandantes dos bombeiros vão ao cortelo ao fim do dia, depois das suas horas, com todo o mérito que têm pelo voluntariado. Agora, nós estamos no século XXI e sabemos que tudo isto está a mudar, e sabemos que o modelo está a mudar, sabemos que as alterações climatéricas vão ser dramáticas. Por isso exige um profissionalismo, profissionalismo, que nós não temos tido nos últimos anos. Não temos tido até aqui, era importante que passássemos a ter. Muito bem, Presidente Miguel Borges, falemos então de 2019 e as prioridades, o que é que está na calha para o Sardual? Bom, neste conjunto de projetos, que há alguns deles já com muitos anos de expectativa, como por exemplo o caso da escola. A escola é neste momento uma realidade, já começaram as obras da escola, um processo que demorou nove anos. Há nove anos que estou na Câmara, lembro-me da minha primeira reunião fora do município, foi precisamente no Ministério da Educação, tentando sensibilizar os decisores da altura, a importância de uma escola nova para o Sardual. Até porque já tínhamos em nós um levantamento de necessidades feitos pelo Ministério da Educação, em que a escola de Sardual precisava, tinha necessidades de intervenção na ordem de 1.6 milhões de euros. Estou a falar em 2007, já nessa altura eram estes os valores. Por isso foi uma luta, uma luta muito, muito grande. Curiosamente reuni com muitos secretários de Estado, com muitos diretores, com alguns ministros, nenhum deles me disse que não. Mas o que é certo é que foi um processo que levou nove anos a ser feito. Depois a consolidação de um conjunto de projetos, por exemplo... Mas só é desbloqueado porque o Sardual se chega à frente, financeiramente, também? De certa forma, sim. Nós reunimos, eu reuni com a Senhora Secretária de Estado atual, e na altura, se alizando precisamente para aquilo que é a componente nacional e que a componente nacional referente ao segundo e terceiro ciclo e secundário, é da responsabilidade do Ministério da Educação, e a Senhora Secretária de Estado disse logo que não há, não há dinheiro, não tenho, se quiser, façam. E nós íamos assumir esses 15%, mas entretanto, pronto, houve depois ali um acordo e ficou 7,5%, 7,5%. Ou seja, nós financiamos 7,5% o Ministério da Educação naquilo que são as competências do Ministério da Educação para que o Sardual tenha uma escola nova. Por uma razão muito simples, porque na verdade faz falta, faz muita falta. Há quem assim não entenda, mas o que é certo é que a tipologia de escola que nós temos, o modelo branão, que é o modelo feito em diferentes pavilhões. Posso dar um exemplo, uma criança que vai para o primeiro ano, o primeiro ciclo, chega ao portão da escola, ela até chegar, se tiver a chover, ela até chegar à sua sala de aula, chega lá completamente molhada, completamente encharcada, porque não tem abrigos, não tem condições de fazer essa trajetória, que se realiza são uns 200, 300 metros, até chegar à sua sala de aula, porque tem que levar a sua mochila, tem que levar o guarda-chuva, por isso é começar as aulas no século XXI, num Portugal da Europa, e já é a segunda vez que o afirmo, com condições que não são absolutamente nada condiscentes com este país que queremos moderno. E daí estamos a fazer este investimento. Investimento graças também àquilo que é o entendimento da nossa comunidade intermunicipal, porque está dentro dos investimentos territoriais integrados. Quando nós temos uma determinada verba, um determinado valor financeiro para distribuir para o nosso território, é claro que entre todos nós achamos que a escola de Sardual era também uma das prioridades para o nosso território. E a presença do Ministro da Educação acaba por ser um reconhecimento do trabalho que tem sido feito. Foram palavras do seu Ministro. O trabalho que tem sido feito tem sido sempre um trabalho de muita insistência, de muita persistência, de muita resaliência, e o seu Ministro quis visitar a nossa escola, enterar-se do ponto da situação, o que nos deixou muito felizes, porque realmente a presença de um governante no nosso território é sempre de saudar, é sempre de agradecer, é sempre de louvar. Continuamos então a falar das prioridades. Depois temos vários projetos, por exemplo, na área do turismo, por exemplo, ainda ontem tive uma aventura, uma grande aventura, que foi visitar as obras da requalificação da Capela Nossa Senhora do Carmo, onde vai ser instalado o Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património do Ambro Religioso. Foi uma aventura, porque realmente nunca imaginei estar mesmo no teto da Capela com aquele projeto de Andaios, e foi mesmo uma aventura, um grande desafio físico para a minha robustez. Mas realmente vai ser um processo, um projeto também diferenciador. Um projeto em que, na verdade, vamos ter ali também um outro centro de atratividade para o nosso Conselho. Depois também está garantido, e em princípio, quase certeza que começaremos este ano, a requalificação do Esternato Rainha Santa Isabel. O Esternato é um edifício emblemático. Um edifício que foi escola e que quase todos os Sardulenses, até determinada altura, passaram por aquele edifício. É um edifício que foi biblioteca, foi local das associações e que depois tem vindo a ser deteriorado. É um edifício muito bonito e, neste momento, já temos a garantia do financiamento para a requalificação deste edifício para integrar, para instalar lá a biblioteca. É claro que depois vamos continuar também o trabalho que temos feito ao longo destes cinco anos, enquanto sou Presidente de Câmara, que é a requalificação das condutas de esgoto e do repavimento de algumas aldeias, de algumas freguesias que bem necessitadas estão. Não há fundos comunitários para a repavimentação e aquilo que nós estamos a fazer é, porque há mais mundo para além dos fundos comunitários, estamos a fazê-lo de acordo com aquilo que é a nossa capacidade financeira. Já fizemos mais de um milhão de euros de investimento e vamos continuar a fazer esse investimento nas diferentes aldeias, nos diferentes lugares, nas diferentes freguesias, para que realmente as pessoas que pagam os seus impostos, que pagam os seus impostos, tenham realmente condições de todos os dias chegarem à sua casa, confortavelmente, sem ter que andar a desviar os buracos. Agora, uma coisa é certa. Nós não conseguimos é fazer tudo ao mesmo tempo. Nós não vamos conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E aqui peço que os sarnolenses tenham paciência. Aqui, às vezes, a discussão é porque é que começamos pelo sítio A e não começamos pelo B. Bom, não conseguimos fazer os dois ao mesmo tempo. Começámos num A, chegaremos ao B e depois ao C e ao D. Aquilo que nós queremos realmente é que, até o final deste mandato, tenhamos este trabalho feito, que é um trabalho justíssimo. Às vezes, até dizia que se eu pagasse em determinados altos sítios, olha, por exemplo, que já estão arranjados, por exemplo, casos novos, eu dizia muitas vezes, se eu morasse em casos novos e se pagasse em mim, na minha casa, com os buracos de cantoinha à porta, eu ia todos os dias chatear o Presidente da Câmara. Eu, como Presidente da Câmara, dizia isto porque compreendo que esta é uma necessidade fundamental para a as pessoas. Nós andámos sempre à espera que fundos comunitários, fundos comunitários, pudesse ser uma obra com financiamento 85%, que seria muito mais confortável, mas esses 85% não chegam, por isso, como eu disse e volto a partir, há mais mundo para além dos fundos comunitários e vamos fazê-lo daquilo que é a nossa capacidade financeira. A taxa de saneamento está de acordo com as expectativas nesta altura e com as possibilidades? A taxa de cobertura está dentro daquilo que são as nossas especialidades num âmbito de custo-benefício. É claro que o grande problema é precisamente esse custo-benefício. Vamos ver. Quando não há o saneamento através das condutas, o saneamento pode ser feito também, o saneamento básico é também feito, por exemplo, através das fossas céticas. E aqui o município presta esse serviço gratuitamente no despejar dessas fossas céticas. Por isso, há um sistema também, porque, na verdade, e, por exemplo, hoje com as revisões do PDM e com as alterações que têm havido ao ordenamento no território, há uma tendência para que as pessoas se concentrem cada vez mais e este é um problema do interior comparado com o litoral. Quando, por exemplo, no litoral se faz uma conduta de 500 metros para saneamento, esses 500 metros, se calhar, equivalem a 2.000, 3.000 utilizadores ou, muitas vezes, 4.000 utilizadores. No interior, a mesma conduta, se calhar, são 10 utilizadores. Aí a dificuldade é muito maior. Mas, naquilo que é essencial, neste momento, temos as alternativas das fossas e damos apoio a todos os munícipes que têm essas fossas na descarga, na limpeza das fossas. Por isso, há a cobertura possível num concelho disperso, com muitos lugares, com muitas aldeias, com muitos lugares dispersos, em que, na verdade, tecnicamente até é difícil, às vezes, fazermos um sistema que não seja através da fossa. E já voltamos a falar das prioridades para 2019 e, por falar nessa dispersão de lugares, permita-me aqui centrar no Sardual uma notícia que tem sido notícia à escala nacional, nomeadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, nesta assunção do passe único para quem utiliza estas redes. Vê isto como justo, este processo como justo, quando, na nossa região, nem temos uma rede de transportes? É uma questão pertinente. Mais uma vez, estamos a apoiar quem está nos grandes centros e não quem está no chamado interior, porque, por exemplo, nós temos o transporte a pedido, que é um sistema de transporte alternativo que no Conselho do Sardual tem resultado bastante. Tem um custo financeiro, não só para o utilizador, mas também para o próprio município, que quer que realmente as pessoas circulem no seu território. Este é um modelo, este é o caminho. Agora, este caminho pode ser financiado, pode ser subsidiado, como é o espaço dos grandes centros. Temos que encontrar aqui, realmente, este equilíbrio entre quem está no interior e quem está nos grandes centros. Por isso, este equilíbrio tem que ser encontrado e é justo que assim seja, porque o português da Tojeira, o português de Casos Novos, o português de Valhascos ou o português da Cabeça das Mozes ou de Santiago Montalegre, paga os mesmos impostos que o português de Cascais, que o português de Vila Nova de Gaia, que o português do português de Sintra. Por isso, é justo que haja aqui também uma discriminação positiva e se queremos que as pessoas voltem ao interior e se queremos que haja um aumento da população no interior, temos que lhe dar boas condições de acesso a determinados serviços que têm no seu litoral. Sendo certo que há aqui, no meu entender, uma falsa questão em relação ao interior e litoral. Eu acho que nós temos qualidade de vida que não há nos grandes centros e nós não conseguimos, nós não temos vendido o nosso interior por aqui. Nós temos andado a vender o nosso interior como um território onde não tem nada, é uma chatice, o interior, ninguém nos liga. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Eu costumo dizer que o nosso interior é tão bom, tão bom, tão bom, que até fica perto do mar. Porque se nós compararmos com certos países da Europa, dizermos que estamos a 90 quilómetros do mar, que estamos a uma hora e pouco da Nazaré e que estamos no interior, é ridículo. Nós, como há bocado estava a dizer, nós fizemos um conjunto de acessibilidades, investimos muito nas acessibilidades, ou seja, reduzimos as distâncias em tempo. Mas nós continuamos com a mesma mentalidade de contar as distâncias em número de quilómetros. Aquilo que eram 200 quilómetros há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, não são os mesmos quilómetros de 200 quilómetros de hoje. Quando há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, para percorrermos esses 200 quilómetros demorávamos 5, 6 horas, agora esses mesmos 200 quilómetros, cumprindo as regras de trânsito nas vias que nós temos, demorámos 2 horas e pouco. Por isso, as distâncias foram se encurtando. Nós hoje no interior temos um conjunto de equipamentos, como temos nos grandes centros. Nós hoje no interior temos uma programação cultural, temos acesso a atividades desportivas, como temos nos grandes centros. Mas temos uma vantagem que não existe nos grandes centros. É que nós temos tempo para usufruir tudo isto. E nos grandes centros, não. Se pensarmos que uma pessoa no nosso interior, se pensarmos que uma pessoa no sardual sai do trabalho e passado 5 minutos está em casa, ou passado 10 minutos está na piscina, ou está no campo de jogos a praticar desporto, ou está no centro cultural a ver uma atividade. Pensamos que nos grandes centros a pessoa sai do seu trabalho e o tempo que demora nas filas de trânsito até chegar a casa. Por isso, nós temos que vender o nosso interior como um território positivo, um território onde tem qualidade de vida e onde temos infraestruturas e temos tempo para usufruir todas elas. Mas não, continuamos a vender um território deprimido e ninguém compra um território deprimido. Essa aposta na cultura, precisamente, tem feito diferença, não só no Conselho Sardual, mas, diria eu, pela qualidade do programa na nossa região. Será ainda possível, e dado a fasquia estar tão elevada, continuar a apostar em eventos de também a qualidade? Sim, nós vamos consolidar aquilo que temos estado a fazer, porque temos um conjunto de parceiros que acreditaram na nossa disponibilidade para fazermos do Sardual um território diferenciador nesta área, porque temos um bom equipamento, lá está aquilo que eu estava a dizer, nós temos um equipamento cultural de altíssima qualidade, com 14 anos de vida, que foi um investimento público grande e eu até comparo, ninguém faz uma piscina para não pôr água lá dentro, ninguém faz uma piscina para não pôr metade de água lá dentro. Se entendemos que o nosso centro cultural é uma piscina, nós temos o centro cultural com água e com água de muita qualidade, que é essa água, é toda a animação que se passa lá dentro. Eu tenho reunido, tenho conversado sobre isso com vários, por exemplo, ainda há pouco tempo tive uma reunião com a diretora artística da Companhia Nacional Bailado e é o que a diretora diz e estamos perfeitamente de acordo, estamos a falar de uma Companhia Nacional de Bailado. Ora, a Sé Nacional tem um papel muito importante também na descentralização, mostrar aquilo que fazem noutras localidades, que não só a Lisboa e o Porto, como por exemplo aquilo que fazemos no âmbito de Rede Unice, deste projeto de Rede Unice, em que temos quatro municípios, Vila Real, Sardual, Funchal e Portimão, em que há um conjunto de espetáculos de descentralização daqueles espetáculos que se fazem em Lisboa, no Teatro Nacional de Ana Maria II, de melhor que temos na Europa, assim como o nosso Festival Internacional de Piano, que vamos ter, no âmbito do protocolo que temos com a Associação Aquilo de Alvinha, na próxima sexta-feira, vamos ter um concerto de jovens pianistas de vários países do mundo, mas numa elevada qualidade. E vamos ter o nosso Festival Internacional de Piano, o nosso Encontro Internacional de Piano, que vai ser o quarto, que vai ser no mês de julho. Agora, a questão é esta. Por exemplo, se eu disser que o nosso Encontro Internacional de Piano, o terceiro Encontro Internacional de Piano, custou ao Sardual, à Câmara do Sardual, a módica quantia de 8 mil euros, ou seja, termos no Sardual, durante 10 dias, passaram por lá 100 pessoas vindas de todo o mundo, que deram uma dinâmica económica à nossa pequena economia local, que trouxeram concertos da maior qualidade. Nós podíamos fechar os olhos no nosso Centro Escultural e podíamos nos imaginar em qualquer grande casa de espetáculos do mundo, fossem Londres, Sydney, Nova Iorque, Paris. Aquilo que ali se passava, numa pequena vila de 4 mil habitantes, 92 quadrados de Sardual, é algo de uma grandeza enorme. É algo que nós estamos a consolidar de ano para ano. Tem vindo ao Sardual dos maiores nomes de música mundial, por exemplo, o próprio professor Aquilo Del Vigne, Wolfgang Goldsmeier, é um dos maiores cantores da atualidade, um homem que percorre o mundo. Tivemos o professor Krozovski, um israelita que a vida dele é percorrer o mundo fazendo masterclasses e participando em júris de festivais de grande nível. Por isso, se disser que tudo isto é feito com 8 ou 9 mil euros, eventualmente este ano o orçamento poderá ser 10 mil euros, o custo-benefício é elevadíssimo, além do clima que se cria, do ambiente que se cria propício do Sardual. Por isso, isto é um bom investimento, mas é um investimento da cultura, porque é importante que a cultura faça parte do desenvolvimento das pessoas, é fundamental uma sociedade ter acesso à cultura, acesso, por exemplo, nós vamos assistir aos espetáculos, algumas peças de teatro do Dona Maria II, e não é aquela peça de teatro fácil, que nos entra rapidamente, até costumo dizer como aconteceu no último, levámo-lo para casa, vamos a pensar naquilo que se lá passou, vamos conversando com a mulher, o marido, os filhos, sobre aquilo que lá vimos, ou seja, cria-se ali uma consciência crítica muito importante em relação ao... Isto é o papel fundamental da cultura, não é só recebermos aquilo que nós estamos habituados a receber, até porque eu acho que os portugueses são fracos consumidores culturais, porque nós assistimos, nós só assistimos maioritariamente aquilo que à partida temos a certeza que gostamos. Nós vamos ver um bailado quebranoses, vamos ver uma bela adormecida, porque temos a certeza que vamos gostar, não vamos ver uma pinaboz, porque já é complicado e podemos não gostar, não vamos assistir uma flota de mágica de Mozart, mas já temos dúvidas se vamos assistir a uma ópera de John Cage, porque aí já pode ser mais complicado. Por isso, mas isto forma, se isto educa, se isto constrói-se, as pessoas vão assistindo o nosso festival jazz, as pessoas que aos 60 anos viram jazz para a primeira vez e nunca mais perderam nenhum espetáculo jazz, porque é uma linguagem que não conheciam e que nós permitimos a essas pessoas ter acesso a essa nova linguagem e isso desperta a consciência crítica. Nós queremos, nós trabalhamos para que os sardualenses saibam que há mais mundo para além da rotunda de entrada do sardual e nós trazemos esse mundo perto de nós para termos esse acesso. E depois, outra coisa também importante, é desenvolvimento económico. É claro que é desenvolvimento económico, porque quando nós temos estas atividades percebemos o desenvolvimento que há económico na nossa economia. E depois há um município também que é diferenciador. E eu acredito também que essa diferença em termos de qualidade de vida, em termos de cultura, em termos de oferta cultural, que nós podemos fazer, possa pender, por exemplo, naquilo que é a decisão de um empresário, que para ele tanto lhe faz instalar a sua empresa no município A, B ou C, porque todos nós damos o mesmo e damos tudo aquilo que nos é permitido, mas pode haver aqui algo que é diferenciador, esta consciência social, que já existiu há uns anos no nosso país e que é importante que se volte a construir. Eu tenho a minha empresa ali, sei que os trabalhadores ou colaboradores, como quisermos chamar, são pessoas que têm acesso, sem se ter que deslocar muito, a um conjunto de serviços, um conjunto de equipamentos, um conjunto de bens culturais, que é fundamental para a qualidade de vida. Isto é uma visão romântica, se quisermos, mas eu, até por formação profissional, sendo músico, não quero de modo nenhum deixar que este romantismo que possa existir no nosso dia-a-dia seja abandonado de vez e acredito que pode contribuir para que sejamos todos mais felizes e possa contribuir para uma boa governação do município como é Sardual. Muito bem, falou em serviços e já estamos na reta final deste Uma Hora, com, nesta quinta-feira, precisamente, haverá espaço para a chegada de mais um serviço ao Conselho de Sardual, o Gabinete de Apoio ao Imigrante. Que serviço é este? O que é que vamos poder contar? Nós vamos ter uma porta aberta na nossa loja do cidadão, onde todos aqueles que queiram regressar ao seu país ou que venham de férias e que tenham alguns assuntos para tratar, que o possam fazer no Sardual, sem se ter que deslocar aos grandes centros, ou a Santarém, ou a Lisboa, possam ter ali um conjunto de respostas no âmbito daquilo que são as competências da administração central, lá está mais uma descentralização, possam não ter no Sardual. E também aqueles que, por exemplo, querem tentar uma aventura no estrangeiro e nós hoje sabemos que, por exemplo, para os homens o mercado de trabalho vai desde a costa da China e na costa leste dos Estados Unidos, por isso hoje a globalização faz com que assim seja, possam ter ali também algum apoio através dos diferentes consulados e da articulação que nós vamos ter com os diferentes consulados, com o Ministério, com a Secretaria de Estado que tem a tutela de imigração e com todos estes organismos e que possamos ali também ajudar não só quem quer regressar ou quem vem de férias e que vem à sua terra na altura de Natal, na altura das festas e que precisa tratar de alguns assuntos, mas também depois também, por exemplo, fazer a ponta entre diferentes entidades que querem fazer contactos com alguém que está no estrangeiro. Por exemplo, às vezes temos esse problema nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, em que às vezes um dos progenitores está no estrangeiro e há grande dificuldade às vezes o contactar por diferentes razões e pode também ali haver uma ponta que pode ser feita com os diferentes consulados, com as estruturas do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que possamos aqui dar mais um apoio a toda a nossa comunidade. Num espaço que é a Loja do Cidadão do Sardual, em que vai fazer no próximo dia 18, 3 anos, mas tem sido um espaço de sucesso com uma média de utilizadores por dias úteis, tem uma média nesses últimos 3 anos à volta dos 70 utilizadores diários, o que é uma boa média se pensarmos que estamos a falar de um conjunto de serviços públicos que há bem pouco tempo parava sobre nós a possibilidade de serem retirados do nosso Conselho e não só não saíram, como foram reforçados a nossa Loja do Cidadão e Espaço Cidadão, permitiu que um conjunto de respostas do Estado Central pudesse estar na nossa loja a aumentar ainda mais um conjunto de serviços. Muito bem, dois minutinhos, Presidente Miguel Borges, algo que tenha ficado por dizer e que queira acrescentar? Bom, o que tenho para dizer é que realmente temos que acreditar nos tempos que vêm, temos que abandonar este nosso pessimismo em relação ao interior, em relação à qualidade de vida e a nossa obrigação de trabalharmos, trabalharmos muito em prol da nossa população, trabalharmos muito em comunidade, é muito importante, nós não falámos ou pouco falámos na comunidade intermunicipal que nós pertencemos, o trabalho da comunidade é fundamental, ganhámos escala, articulação entre os diferentes municípios, como por exemplo estamos a fazer neste momento com a agregação do sistema de saneamento em baixa, por isso há bons exemplos que nós hoje não estamos sozinhos, o Conselho, o nosso âmbito territorial vai muito para além dos nossos 92 km², que é a área de Sardual, hoje estamos muito mais perto da Europa do que estávamos há uns anos atrás, por isso temos esta realidade, uma realidade nova e, nem meu entender, boa, que temos que aproveitar sem descuidar daquilo que é o essencial nas nossas políticas públicas de proximidade. Continuarmos a conhecer as pessoas pelo nome é muito importante, continuarmos a conhecer os nossos jovens e as pessoas que nós apoiamos, não por número de processos, mas pelo nome do António, do Manuel, do Joaquim, da Maria, é muito importante que saibamos entender esta globalização e esta partilha de recursos e esta articulação intermunicipal e nacional sem perder aquilo que de bom nós temos nas políticas de proximidade. Este é o nosso grande desafio e é por aqui que vai o nosso caminho. Muito bem, Presidente. Miguel Borges, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e certamente voltaremos a encontrar-nos no próximo. Muito obrigado, muito gosto. E assim finalizamos mais esta edição de Uma Hora Com, vamos voltar na próxima semana, então vamos ter como convidada Fernanda Aceitera, Presidente da Câmara Municipal de Alcanena. Até lá, fique bem, fique com a Aertes.